Música Olá, bem-vindo à Síntese Informativa. Clubes da Uila descartam retoma sem subvenção de testes. Associações provinciais de boxe sugerem a impugnação da reunião de Assembleia. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento das matérias após o nosso compromisso publicitário. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O Desportivo da Uila e o Benfica do Lubango, os mais cotados e assíduos clubes uilanos em provas nacionais, descartaram nesta terça-feira o regresso às competições sem a subvenção aos testes da Covid-19. A presente posição dos clubes surge em recessão da diretiva do Ministério da Juventude e Desportos, em que afirma que o Estado atribui a responsabilidade dos testes aos fazedores do desporto. A propósito, o diretor administrativo do Clube Desportivo da Uila, Ezequias Domingos, recordou que o futebol nacional é ainda pobre, daí a necessidade de um apoio institucional do Estado. Perentório, Ezequias Domingos advertiu que, sem a subvenção institucional, os clubes terão dificuldades em retomar as atividades por incapacidade financeira para suportar a demanda de testagem. No mesmo dia pasão, o presidente do Benfica do Lubango, Jacques da Conceição, considerou que a posição do Ministério da Tutela demonstra pouco comprometimento com o desporto, tendo sublinhado que o seu clube, por exemplo, tem mais de 700 atletas em 11 modalidades. Desporto na síntese Diferentes associações provinciais do boxe do Coando Cubango e da Lunda Sul e mais nove clubes da modalidade requerem a impugnação da Assembleia, que visou a indicação da massa votante, escreve o Jornal da Angola. Para os reclamantes, a realização da associação violou os estatutos da FABox, dado que não havia quórum para a realização do encontro, tendo em conta que, do ponto de vista estatutário, a Assembleia deve ser realizada apenas quando estiverem presentes no mínimo 50% dos associados. As associações do Coando Cubango e da Lunda Sul justificam a ausência por não terem sido convidados. Está assim contada as notas do desporto na síntese informativa. Passe bem. Camunda News Informação atualizada e cidadania Passe bem. Associações do Coando Cubango e da Lunda Sul Associações do Coando Cubango e da Lunda Sul